Música Fala galerinha do Espaço Jovem, estamos aqui com a Sara e eu queria apresentá-la pra vocês Sara, impressionante, eu tava aqui um pouco antes da gravação começar e poder ver o Agir de Deus na sua vida é muito bom eu queria compartilhar isso com as pessoas que estão nos assistindo mas nós vamos com um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta Música Música Eu quero ouvir esse povo bonito cantar Música Essa é minha morada, eu amo a minha morada Música 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 Talvez você que está me assistindo agora Está distante, está afastado do Senhor E você tenha ouvido a voz do Espírito Santo Porque Ele é aquele que convence o homem Do juízo, do pecado, da justiça E você está tão preso No que você está vivendo Que você não consegue sair daí Dê lugar à voz do Espírito Porque você tem ouvido Ele Ele quer te conduzir de volta à casa do Pai E mudar a sua história Assim como o Senhor mudou a minha Ele é poderoso para fazer infinitamente Mais também na sua vida Então assim, longe de Deus Com uma família Eu senti um vazio muito grande dentro de mim E eu costumo dizer que esse vazio Era do tamanho de Deus Porque há um vazio dentro do ser humano Que é do tamanho de Deus Eu tive uma experiência quando pequena Eu conheci Jesus, eu experimentei Jesus De uma forma muito intensa, de uma forma muito forte Que mudou a minha realidade Mas eu não permaneci Por não ter alguém que me Conduzisse, que continuasse incentivando Por não ter nenhum cristão na minha casa Eu me afastei Então assim, a casa que estava vazia Foi preenchida por Jesus Um dia, quando eu me afastei Ela ficou vazia novamente Eu tentei preencher com drogas Eu tentei preencher com as baladas Talvez muitos jovens se identifiquem com isso E tentam preencher esse vazio De tantas formas Alguns não tem volta No meu caso, graças a Deus A mão do Senhor estava estendida Sobre a minha vida Misericórdia e graça Me alcançaram Foi quando eu entendi Que era o momento de voltar Para a casa do Pai E quando você volta O Pai faz festa O Pai fez uma festa Reafirmou as promessas Que havia me feito Quando eu ainda era muito pequena E hoje eu tenho vivido tudo isso Porque simplesmente eu disse sim E tudo que Deus precisa de nós, Abraão Tudo que Deus quer ouvir Tudo que Deus deseja de nós É o nosso sim Então assim Às vezes a gente inventa tanta coisa Quando você só precisa dizer sim Entrega a sua vida a Ele Diga sim E deixa Jesus fazer o restante Eu canto no meu CD Que Deus está no controle E você dizer sim para Jesus É você entregar o controle da sua vida para Ele Você já não vive mais Cristo vive em você E se Cristo vive em você Ele vai cuidar de cada detalhe De cada etapa da sua vida E é essa a minha história Eu estava ouvindo você dizer Que no seu vocabulário não existe a palavra desistir Você não gosta dessa palavra Até porque você sempre acreditou nisso Como você disse Você sempre foi uma pessoa de muita fé Eu queria que você falasse para as pessoas O porquê disso O porquê de nunca desistir Porque basicamente isso não existe para você Por que tanta fé? Olha gente, eu me inspiro muito em Abraão Abraão é o pai da fé E a Bíblia diz que mesmo sendo velho de 100 anos Ele não duvidou Ele creu na promessa E por isso ele viveu algo extraordinário Então assim, a fé é a certeza daquilo que você não viu Aquilo que você não vê É você trazer à existência aquilo que não existe Alguns tem mais, outros tem menos Eu acho que na hora que papai me fez Ele derramou um, sabe? Injetou mais umas gotinhas de fé Então eu sempre fui uma pessoa muito determinada E sempre entendi assim E com Deus eu entendi que tudo é possível A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê E que sem fé é impossível agradar a Deus Quando a gente entende essa verdade bíblica E não vive, você é infeliz Mas quando você entende a verdade bíblica E vive, você experimenta Cristo na plenitude E não há limites, né? O nosso Deus é grande Nosso Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente Ele pode todas as coisas E o mal das pessoas é colocar Deus numa caixinha Limitar Limitar Deus Então assim, eu tenho essa essência A essência de Deus em mim Eu entendi que eu sou cristã O que é cristão? Pequenos cristos Então assim, Jesus disse Você vai fazer coisas maiores do que as que eu fiz Se o meu Jesus ressuscitou mortos, curou enfermos Fez tantos milagres Como crer menos que isso? Como crer que as promessas de Deus Os propósitos de Deus não vão acontecer na minha vida? Sabe? Eu acho isso impossível Sabe? É algo que não faz sentido A gente crer A gente servir a Deus Ler a Bíblia Sabe? Eu acho que as pessoas que sofrem com isso É porque não leem a Bíblia Elas não conhecem o Deus que elas servem Então assim, você precisa conhecer o Deus que você serve Entender que o Deus que você serve é o Todo-Poderoso O Deus que pode O Deus que faz O Deus que é E o que Deus precisa? De um coração contrito De um coração sedento De um coração rendido E de fé A fé ela move A Bíblia diz que se você tiver fé No tamanho de um grãozinho de mostarda Você vai vir Mover um monte de lugar Então assim Eu creio Eu creio Simplesmente creio Não há explicação para a fé É algo inexplicável Eu creio no Deus que eu sirvo Eu creio nos propósitos de Deus para mim Eu creio nos propósitos de Deus para você, Abraão Eu creio nos propósitos de Deus para aquele que está assistindo Que tudo que você Aplicar o seu coração em Deus E injetar fé naquilo Acontece Acontece porque Deus é Pai E Ele tem prazer em abençoar Glória a Deus Em realizar os nossos sonhos Em cumprir os propósitos Dele na nossa vida Então assim E Deus está à procura De homens de fé Eu amo ler ali hebreus E ver os heróis da fé Foram pessoas que fizeram Viveram o extraordinário Porque creram Então assim Que você também possa crer Nas promessas Nos propósitos de Deus Para que você possa viver O extraordinário E experimentar Cristo Na sua totalidade Você é uma fofa Cara, muito bom Gente, ninguém me chama de fofa Ai, meu Deus Bati no microfone Não corta isso Não, deixa ela lá Esse é o meu jeito de ser Todas as entrevistas eu bato no microfone Glória a Deus Que o João Abraão é um querido Eu sinto algo de Deus na vida dele Eu estou muito feliz de estar aqui Eu, assim Uma nova etapa da minha vida Estou vivendo com muita graça Graças a Deus Glória a Deus É algo muito novo para mim E muito bom também Ao meio do tempo Estou assim Estou muito feta E assim Essa nova etapa Falar de nova etapa Essa nova etapa agora Você assinou com a Universal Como é que está assinando para você O que significa na sua carreira agora Ah, fala aí Olha, gente Eu acredito assim Que o meu ministério começou lá Quando eu entreguei a minha vida a Jesus E aí ele foi me conduzindo aos processos Passei por muita coisa Eu acho que É muito difícil conseguir Resumir tudo isso Para que você entenda O que Deus tem feito na minha vida E as pessoas veem Ah, assinou o contrato com a Universal Sabe? E pensam assim Como foi? Deve ter sido muito fácil Ou vim de uma família muito rica Nada aconteceu muito, né? E não, gente Não Vim da periferia Sabe? Meus pais são semi-analfabetos E nunca imaginei que eu ia estar vivendo isso Isso é as promessas de Deus Sabe? São os propósitos de Deus para mim E hoje com a Universal A minha alegria é saber que Eu canto aquilo que eu vivo Eu vivo aquilo que eu canto E junto com a Universal A gente consegue potencializar isso E alcançar um número maior de pessoas Então assim Ter a Universal é isso É potencializar aquilo que Deus me deu A mensagem que eu acredito Sabe? O meu projeto Para você que não conhece Eu acabei de lançar um CD Pela Universal CD Sara Isso mesmo O CD tem o meu nome Se você ouvir Você vai entender o porquê Porque lá tem um pouquinho da minha história Um pouquinho da minha trajetória com Deus É um disco evangelístico Que está entrando Sabe? Nas casas das pessoas Ó! Acabei de receber aqui Filma ele Você vai ver essa neguinha aqui Essa menina de Deus Sabe? Com turbante Que não se envergonha de suas raízes Que não se envergonha de ser brasileira De ser baiana Que reflete a alegria de Cristo Na sua espontaneidade E que em todas as canções Eu tenho certeza que Deus vai falar com você Então esse projeto É um projeto Que foi feito nesse propósito Que tem tudo a ver com a minha história Tem tudo a ver com o que Deus fez na minha vida E é o que eu acredito Que a nossa nação Que as nações precisam Conhecer Jesus E prosseguir em conhecê-lo E poder viver com ele Tudo que ele sonhou Então é um disco que apresenta Jesus É um disco que glorifica Jesus É um disco que leva as pessoas Para mais perto de Jesus Às vezes as pessoas perguntam assim Ah, mas não tem um nome Eu falei Dê um nome que você quiser Se você ouvir E você sentir alegria Diga o CD Sara Aquele da alegria Sabe Se você sentir que ele te leva Para mais perto de Deus Diga o CD Sara A intimidade Se você sentir Sabe Que ele te faz recordar O primeiro amor Sabe Nomeie ele Com aquilo que você sentir Com aquilo que Deus falar com você Escolha uma canção Aquela Essa é a canção Que toca o meu coração Graça Porque foi o que ele fez Na minha vida Me alcançou Fui salva pela graça Fui alcançada por essa graça Canto essa graça Vivo essa graça Então assim Eu não consegui colocar o nome nesse CD É por isso Porque eu dizia assim Deus Mas são tantas possibilidades De colocar Ele falou Mas por que tem que ter um nome? É verdade Porque eu sou sua fã Porque o Senhor faz tudo Do seu jeito Deus surpreende E eu queria muito sair mesmo Não ser rotulada Como uma cantora gospel Mas sim carregar Cristo Na minha mensagem Esse CD É a palavra de Deus cantada Então eu acredito No poder da palavra de Deus Que ela não volta vazio Mas ela vai cumprir O propósito Pela qual ela está sendo lançada Já tenho colhido Muitos testemunhos Através desse projeto E eu tenho certeza Que isso tudo É só o começo E eu desejo A minha oração Que através de mim Apesar de mim Das minhas limitações Das minhas falhas São um ser humano Que o Senhor alcance as pessoas Alcança os corações Então assim Eu tenho certeza Que se você ouvir esse CD Deus vai falar com você Amém Eu E na Bíblia é isso Que a nossa vida Ela é uma Uma carta Para as pessoas Uma carta Onde as pessoas podem Realmente ver E apreciar Deus através de nós Não é você Engrandecer a si mesmo Mas você saber Que Que Você está transmitindo Uma mensagem Para as pessoas Que você é a continuação Daquilo que começou lá Isso Isso Eu glorifico muito A Deus pela sua vida Quero dizer que eu estou Muito feliz mesmo De estar aqui Gente olha Deus ele é maravilhoso E eu queria que você Cantasse um pouquinho Pode Olha Padrinha Isso Dá uma palinha Uma atenção Que tem se destacado Muito no CD As pessoas perguntam Qual que é o carro-chefe Tipo todas são Sabe Todas nasceram Em um momento Ímpar Na minha vida Todas tem uma importância Todas carregam uma mensagem Muito poderosa Mas a Deus está no controle É o hit que tem Envolvido os corações Aí E diante da situação Que o nosso país Se encontra As pessoas Isso tem gerado Muita fé No coração das pessoas Mas independente das situações Todo mundo passa por lutas Sempre As lutas Sempre vão existir E é muito bom A gente crer Que Deus está no controle De todas as coisas Pra que se preocupar Se Deus está no controle De tudo No controle de tudo Pra que se preocupar Se Deus está no controle De tudo No controle de tudo Aleluia Glória a Deus Galerinha Esse foi mais um programa Espaço Jovem Nós vamos Para um rápido intervalo Agora E daqui a pouco A gente volta Tá bom? Fica na paz No controle de tudo Pra que se preocupar Se Deus está no controle De tudo No controle de tudo Pra que se preocupar Se Deus está no controle De tudo Você deve buscar Em primeiro lugar O reino O reino de Deus E a sua justiça E tudo Tudo Ele vai acrescentar Então pra que Pra que Pra que Se preocupar Pra que se preocupar Se Deus está no controle De tudo De tudo De tudo Deus está no controle Deus está no controle E não importa a situação De tudo De tudo 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 No controle de tudo No controle de tudo Deus está no controle Pensando em montar ou renovar seu escritório ou supermercado? LGE Cariello tem a solução Tudo pra você deixar seu negócio mais sofisticado, funcional e ótimo preço LGE Cariello aqui Você é bem atendido e encontra o que precisa Avenida Roberto Silveira, Nova Friburgo Um dos álbuns mais aguardados do cenário gospel acaba de chegar Rosi Nascimento Tente um pouco mais Então só adore e comece a clamar Eu quero ver as vozinhas de céus assim, ó Uma vez São 13 louvores cheios de unção gravados ao vivo no litoral paulista Interpretações inéditas e participações que fizeram desse trabalho um dos mais especiais De sua carreira Rosi Nascimento Tente um pouco mais Um lançamento som livre A Som Livre tem o orgulho de apresentar Banda Som e Louvor Você vai forrosar de janeiro a janeiro CD e DVD Banda Som e Louvor De janeiro a janeiro Ao vivo Um jeito nordestino de adorar ao Senhor O DVD gravado ao vivo na comunidade Lobos em Fortaleza não vai deixar ninguém parado Um forró abençoado pra você louvar até o sol raiar CD e DVD Banda Som e Louvor De janeiro a janeiro Ao vivo Pensando em montar ou renovar seu escritório ou supermercado LGE Cariello tem a solução Tudo pra você deixar seu negócio mais sofisticado, funcional e ótimo preço LGE Cariello Aqui você é bem atendido e encontra o que precisa Avenida Roberto Silveira, Nova Friburgo Fala galera do Espaço Jovem, estamos de volta Estou aqui agora com a Renata Siniso A Label Manager É, aqui da Universal Music Pra você que não sabe o que é isso É, agora esqueci o que é isso Gerente de projetos Gerente de projetos Ela é a gerente de projetos aqui da Universal E ela vai estar falando um pouquinho da Sara Que teve com a gente agora no bloco anterior E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto Como é que vocês descobriram ela Como é que Deus preparou isso tudo Foi muito bom aquele momento que a gente teve com a Sara Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Sara A Sara é um talento Ela é muito, muito talentosa Ela tem uma voz linda E além de ser talentosa Ela é realmente uma ministra de louvor Ela adora a Deus Ela prega Ela é uma artista cristã completa Eu conheci a Sara no início desse ano Através de uma diretora de uma rádio Que Fortaleza Chama Logos da Rádio E essa diretora falou pra mim assim Você já ouviu a Sara? Eu falei assim Não, não conheço Porque eu recebo muito material Vou te mandar o material dela E ela me mandou o material Aí como chega sempre material Eu vi o nomezinho lá da Logos Peguei Foi o primeiro que eu ouvi Quando eu ouvi Apaixonou já Aí quando eu comecei a ver os vídeos Que ela começou a me mandar alguns vídeos Pelo WhatsApp Eu falei assim É essa garota Essa garota é o que a gente precisa No nosso cash E aí a gente começou a conversar Convidamos a Sara Fizemos uma proposta E hoje ela tá aí com a gente Pra nossa alegria Porque ela é realmente Todo esse sorriso Toda essa alegria Espontaneidade Ela é assim Realmente a gente pode ver que ela Ela é assim Ela não é Ela até mesmo disse isso Que ela não quer ser uma artista Eu gosto Ela é uma pessoa Uma adoradora mesmo E esse sorriso aqui Não é só por causa da foto Ela é assim Ela é assim Exatamente Então fala pra gente um pouquinho Também dos novos lançamentos Que a gente pega Ah esse ano teve muita coisa boa É Olha você Esse espaço jovem Sempre entra com a gente Então sempre sabe das novidades Né Em primeira mão No início do ano Eu falei do Elis Soares Que a gente veio Com um projeto Muito muito bacana É Temos a Sara hoje E É Ainda esse ano Nós vamos ter mais um projeto Do Elis Soares Que legal Gente Os fãs dele aí Vocês não vão acreditar Esse CD tá maravilhoso O CD tem o nome Memórias É em primeira mão Porque a gente ainda não divulgou Pra ninguém Ah Então é exclusivo Aqui no espaço jovem Viu Patrícia É nossa O CD dele vai se chamar Memórias É um Um projeto É Onde ele traz Músicas É Da harpa Músicas do 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 cristão Do Cantor cristão Cristão Exatamente Do cantor cristão Porém com uma roupagem Diferente Uma roupagem nova E assim Claro né Com aquele toque De Elis Soares Ah Guardando ansioso É Exatamente Vem também Jonas Vilar Por aí Em breve A gente vai ter O novo CD do Jonas Que também Em primeira mão O nome do CD Vai se chamar É Deus Pode Temos também Nana Chara Quem não conhece Nana Chara Pesquisa lá É Ela é filha Da Baby Consuelo Né A Baby do Brasil Ela tem um ministério Muito grande Também No Brasil Vocês conhecem O ministério dela Deu falar Da Nana Não cheguei a ouvir É muito bacana E o nome do CD Vai se chamar Novo Céu Temos esses projetos Para esse ano Mas ano que vem Se prepare Porque praticamente Todo o cast Da Universal Vai lançar produto Vai ter DVD Do Lu Pregador Lu Espero vocês lá Espero vocês lá Lá vai ser em Salvador Faço questão Que o Espaço Jovem Esteja com a gente lá Vai ser bem bacana Fala um pouquinho Do selo digital De vocês Da Universal Como é que Nós temos um selo digital Que na verdade É uma oportunidade É uma porta Que a gente está dando Para novos artistas Apresentarem seus projetos Então a gente sabe Que tem muita gente boa Mas que não tem oportunidade Nós sabemos que o mercado Ele acaba limitando muito pouco Limitando as oportunidades E a gente quer fazer justamente o contrário A gente quer abrir E trazer novas pessoas Novos ritmos Novas histórias Construir novas histórias Então a gente deu essa oportunidade Para artistas que já tem Seu primeiro CD Mas que não está ainda Não tem ainda uma proporção Dentro do mercado É esse mesmo que a gente quer Então é claro Tem que ter uma estrutura Tem que estar com um projeto bacaninha Tem que estar um bom CD Tem que ter um bom projeto gráfico E tem que ter o mais importante As pessoas esquecem disso Mas é importantíssimo Quem está começando Tem uma estrutura Tem uma pessoa que vai cuidar da agenda Tem uma pessoa que vai fazer Assessoria de imprensa Porque isso é fundamental Para que o projeto decole Porque não depende só da gravadora O artista também tem um papel Muito importante a ser feito Então, unindo as nossas forças O nosso potencial com o potencial do artista A gente dá essa oportunidade Para apresentar para o mercado E aí é quem está aí do outro lado Que vai decidir Poxa, esse é bom mesmo Eu estou curtindo O que eu fico muito feliz Que nas nossas playlists Nas plataformas digitais Todos esses artistas Estão lá Juntos com os demais E estão super bem Estão sendo bem executados Então, assim A gente acredita muito neles A gente aposta muito neles E a gente sempre Cria oportunidades Para que eles possam Estar à frente De todo o resto Vamos dizer assim É muito bacana ver isso Porque tem pessoas Que realmente tem muito talento E não tem essa oportunidade Então, assim Ver vocês abrindo as portas Saber que o Universal Está com as portas abertas Para receber essas pessoas É muito bacana Então Eu queria saber assim Renata, né? Eu queria saber o seguinte Tem algo além dessas novidades? Tem algo mais Além dos projetos? Além dos projetos? Tem alguma coisa nova Que você conta, por exemplo? O Lu, inclusive, hoje Está lá em São Paulo No YouTube No espaço YouTube Space Gravando um clipe Que a gente vai vir Que é o Blindadão Eu tenho certeza Que todo mundo vai gostar muito Inclusive, o último vídeo O último clipe Que nós lançamos Que foi o Rolê da Consciência Teve mais de um milhão De visualizações Em três meses Isso é muito legal Isso é resposta Que o trabalho foi feito Com qualidade Com seriedade E o Lu não precisa Falar muita coisa, né, gente? O Lu é muito bom No que faz Como pessoa E a gente vai começar agora Com uma série Que se chama Acústico Universal E aí leva o nome Do artista Do artista Que está gravando Aquela série, né? Eu já tive até Um probleminha ali dentro Que foi gravado Com vocês A gente teve Ela falando ali Que vai ser Universal Exatamente Vai ter Que ela quer muito Que seja Universal Agora imagina Universal Sara Nivellu Não sei Como é que você Não sei Pois é Eu estou tentando Explicar para ela Que a gente pode Criar uma hashtag Que eu acho Super bacana Mas a série Já tem um nome próprio Não é uma série Exclusiva para o gospel É uma série Da companhia Por isso a gente Não tem como alterar Mas a gente Vem com essa série Que está bem bacana A gente já tem Da Sara Tem cinco vídeos Vindo por aí Vamos vir em breve Com clipes Do novo projeto Do Eli Que vai vir nesse Também acústico Também Universal E vem muita coisa Boa por aí Agora eu gostaria De dizer para vocês Se vocês ainda Não seguem a Universal Vai lá na internet Coloca lá Universal Music Christian Os meninos depois vão escrever Aqui para vocês Está passando agora Ah é isso aí Universal Music Christian Lá tem todas as nossas novidades Nas nossas páginas Nas nossas redes sociais Sempre tem sorteios Para aqueles que sempre Estão ali curtindo O que eu acho Muito interessante Se a pessoa Ela está ali Disponibilizando O tempo dela Para curtir Para conhecer Os nossos artistas Os nossos produtos Eu quero recompensar Essa pessoa Dando o melhor Do nosso A pessoa se acha querida Exatamente Então a gente sempre Presenteia essas pessoas Com os nossos produtos Com os nossos artistas Então assim Acompanhe a gente Vocês vão estar sabendo Tudo sobre os nossos artistas Ali E também Segue a gente Curte lá A playlist Da Universal Está no Spotify Está no Deezer No Google Play Enfim Fiquem à vontade Escolha a sua plataforma Preferida E nos segue Segue todos nós lá Os meninos vão colocar Aqui para vocês Os dados Direitinho Para ficar fácil Tá bom? Show de bola Poxa é muito prazer Estar aqui com você Eu que agradeço Abraão Eu estava até falando Antes de a gente começar Aqui que é uma realização De muitos sonhos Por pouco tempo Que eu estou vivendo Um momento muito bacanas E que Deus possa estar Abençoando cada vez mais Essa caminhada de vocês Aqui no Universal Obrigada Abraão E verdadeiramente Eu vejo que o sentido De tudo isso é levar O nome de Jesus As pessoas E é isso aí galera Foi mais um programa Espaço Jovem Que Deus continue nos abençoando Amém Amém Valeu gente Um grande beijo Para todos vocês Beijão Até a próxima Eu quero ouvir esse povo bonito cantar Essa é minha mora Eu amo a minha mora E você tem a raiz Eu sei a resposta A uma mente que ora Que busca e chora Que luta e crê Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu acho que a Bíblia diz que eu não me lembro Graça de Deus Eu falo que era pesado Hoje não pesa Mas não pesa Mas não pede Jamais Pensando em montar ou renovar seu escritório ou supermercado? LGE Cariello tem a solução Tudo para você deixar seu negócio mais sofisticado, funcional e ótimo preço LGE Cariello aqui Você é bem atendido e encontra o que precisa Avenida Roberto Silveira, Nova Friburgo A Som Livre traz os novos lançamentos da música gospel pra você Marcos Nunes Na moral Bruno Branco Prato e Sino E Bispo Rodovalho Alegria Verdadeira Ao Vivo Canções de adoração para todos os gostos e estilos Marcos Nunes Na moral Bruno Branco Prato e Sino E Bispo Rodovalho E Bispo Rodovalho Alegria Verdadeira Ao Vivo Faixas inéditas e grandes sucessos da música gospel Marcos Nunes Na moral Bruno Branco Prato e Sino E Bispo Rodovalho Alegria Verdadeira Ao Vivo Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Baseado em quem? Eu sou baseado na palavra dela Que eu viagem Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem podem Fala galerinha do programa Espaço Jovem Estamos aqui hoje Com o programa Espaço Jovem Em clima de dia das crianças E estamos aqui hoje Com uma matéria super maneira Bacana De um projeto Que foi gerado No coração de Deus E daqui a pouco Nós vamos estar falando Com essas crianças aqui Tem crianças aqui hoje Só para vocês terem uma ideia De hoje Como vai ser importante Esse programa Crianças aqui hoje Que é a primeira vez Que estão vindo no cinema Para estar Para estar vendo um filme E assim Vamos conferir essa história Que vai ser super bacana Fala galerinha Estamos aqui agora Com a Isabela Domingos Ela que é uma das fundadoras Junto com o Juninho E eles Desse projeto maravilhoso Eu queria que você falasse Um pouquinho desse projeto O projeto é Fatal É um projeto que nasceu Primeiro no coração de Deus Depois no nosso coração Com a intenção De desenvolvimento social mesmo Ele tem como objetivo Fazer com que as crianças Se abram a mente Das crianças mais Para a sociedade Em relação ao que eles Vão ser no futuro A gente oferece cursos Tudo gratuito Curso de bateria Aula de violão Aula de balé Contações de história E a gente tem os nossos momentos De célula de menino Célula de menino E também tem como Nosso maior objetivo É alcançar essas crianças Em relação à paternidade De estar mais juntos A família E tudo mais Poxa, muito bacana Eu estou aqui Todo mundo Tudo quietinho assim mesmo Mas só porque está gravando Só porque está gravando Então gente Nós estamos aqui hoje E assim Eu fico muito feliz De ver que vocês Tem esse projeto Que tira realmente Essas crianças Da garra, do inimigo Pega elas ali E dá um futuro Eu acho super bacana Isso E assim A gente agora está Com o próximo passo Que é fazer o reforço escolar E uma outra coisa Mais importante A gente está levando elas Para a igreja agora Porque aí Levando elas para a igreja A gente consegue alcançar A família E os pais Que muitos assim A gente ainda não tem contato São crianças assim Muito especiais E que a gente assim Tem aprendido a amar Com eles Fala galerinha Estou aqui com Fábio FG Essa lenda do rap Esse é o cara Diz aí Poxa, bacana demais Estar aqui Nesse momento Que é muito importante Para as crianças Comemorando o dia Das crianças com elas Mesmo não estando no dia Sabendo que isso Vai ser importante Para elas Para poder fazer Para que elas Se sintam amadas Então eu sou um privilegiado Para fazer parte Diz isso aí Mais privilegiado Sou eu de estar aqui Com você E vendo vocês Fazendo essa obra Maravilhosa Levando e propagando A palavra do Senhor Para essas crianças E assim buscando os pais Também Que tem sido muito bacana Quer fazer um rap Para as crianças? Pode ser Fazer um versinho Abraão me chamou E eu disse Sem problema Estamos aqui Com o parceiro Na moral No cinema Estamos com o Efatá Vamos te falar Que Jesus é salvação Nele pode acreditar Muito bom Meu parceiro Estamos juntos Estamos aqui Com esse camarada Que é o fora do comum Um dos organizadores Um dos criadores Desse evento O Juninho E aí rapaz Como é que está o coração Vendo essas crianças Realizando um desejo Um sonho É verdade A expectativa nossa É muito grande Para toda essa semana O envolvimento Das crianças com isso Na verdade A gente está realizando Um sonho mais nosso Do que das próprias crianças De estarem num shopping Participando de um cinema Com pipoca Refrigerante E tudo para isso É um presente Que a gente está dando Para eles Do dia das crianças Está se envolvendo Nessa atividade E está proporcionando Para eles Essa oportunidade única De estarem participando De um cinema E alguns deles Até mesmo Pela primeira vez Poxa Eu estava conversando Com a Isabela Ela estava comentando Sobre isso É muito importante Isso Isso que vocês estão fazendo Não só pela parte espiritual Mas também pela parte Cultural Que vocês estão dando Uma nova saída Para essas crianças Uma perspectiva De vida melhor E algo que fuja Daquele controle Ah eu nasci Para ser traficante Alguma coisa assim Não Eu nasci E eu tenho um futuro Eu tenho que batalhar Por isso Exatamente Esse é o nosso Móis desejos Como projeto Efatar E como conselho De jovens Evangelicos Nova Friburgo Que é estar expandindo O que é ser igreja Em Nova Friburgo Isso de um conceito Cristão Um conceito nosso Como jovens evangelhos Estarem proporcionando Essas oportunidades Tanto de cultura Como religiosa Para as crianças Estarem expandindo O reino de Deus Para a comunidade De autogelaria Para as crianças E apresentando A real mudança de vida Que foi para nós Do projeto Como voluntário E para todas Essas crianças Que é o Senhor Jesus Cristo Eu estava conversando Com a Isabela E ela falou Que esse projeto Nasceu primeiro No coração de Deus Mas assim Como é que foi Depois disso Eu acredito que Deus Trouxe o seu coração Como é que vocês Pensaram nesse projeto A realização do projeto A gente orou Durante muito tempo Se reuniu Com alguns da equipe Durante 4, 5 meses Programando E projetando Tudo como iria funcionar E nisso O Senhor foi nos dando Estratégias Para estar lidando Com as crianças E trazendo várias atividades Como a gente tem hoje No projeto Afatar Balé de graça Para as crianças Violão de graça Para as crianças Uma célula de meninos E de meninas A gente tem bateria De graça para as crianças Uma atividade geral Para eles De brincadeira E tudo mais Então quase todos os dias Da semana O projeto funciona No horário da noite E o projeto É mantido por nós mesmos Tanto a igreja de Nova Friburgo Muitas igrejas nos ajudam Enviando ofertas E nós fazemos o almoço Mensal Para poder custear Tanto o aluguel Como a conta de luz E alguns lanches Das crianças Que a gente proporciona Em todas as atividades Juninho Deixa eu te perguntar Rapaz Quem quiser ajudar vocês As portas estão abertas Ou é fechado Como é que funciona Vocês estão abertos Para patrocínios Essas coisas Então A gente é aberto A qualquer ajuda Na verdade A gente necessita De uma ajuda Porque o nosso sonho É muito maior Vai muito mais além Do que a gente tem Proporcionado Para as crianças hoje A gente precisa De muitas coisas Lá para o projeto A gente quer colocar Arte marcial Não temos orçamento Para um tatame E outras coisas Que a gente quer proporcionar E dar para eles A liberdade De estarem no projeto Como se fosse A segunda casa deles Então você que quer Nos ajudar Entre em contato Com a gente Curta a nossa página No Facebook Projeto Efatar Esteja entrando em contato Por mensagem E através da página Para nos ajudar Tanto como oferta Em dinheiro Como oferta Até mesmo pessoal Se você tem algum dom E Deus tem te usado Para isso Se você quer ofertar O teu coração E o que Deus tem te dado Que você nos procure Para estar abençoando Mais ainda Essas crianças Pois que legal Quem quiser falar com vocês Deixa o telefone Para a galera Que quer entrar em contato Sim O meu telefone Meu nome é Júnior Meu telefone é 99722 2240 Se você quer nos abençoar Quer patrocinar Quer saber como funciona Quer estar lá Durante os dias da semana Entre em contato Comigo Pode ser pelo WhatsApp Ou me ligando Que a gente passa Todas as informações E também toda a nossa Transparência como projeto Todos os recursos Que você enviar A gente vai estar Te dando um retorno Para onde esse recurso Foi direcionado Poxa bacana Bacana Galera Estamos aqui hoje Com esse homem de Deus E tem sido maravilhoso Eu assim cara Eu confesso para você Que desde a hora Que eu cheguei aqui Eu vi a alegria No olhar das crianças É algo muito fascinante Algo muito bom A gente fica muito alegre E Deus possa continuar Abençoando você Abençoando esse projeto Abrindo cada vez mais As portas Para que o reino Do Senhor O nome do Senhor Seja propagado Através dessas vidas Muito bom estar aqui com você Que Deus te abençoe Tá bom queridão E essa foi mais uma matéria Do programa Espaço Jovem E essa foi mais uma matéria E essa foi mais uma matéria Pausa Jovem